Agora, se a pessoa, se você já falou, se você já, nós usamos uma nomenclatura que se você já ministrou sobre a vida de alguém de uma forma negativa ou maldizente, qual é a solução para isso? Arrependimento. Nós nos arrependemos por ter falado, às vezes em momentos de ira, de indignação, a gente está irado, aí a gente acaba falando coisas que depois a gente se arrepende, quando esfria, aí a gente pensa, poxa, por que eu fui falar aquilo? Por que eu usei essa expressão? Por que eu disse isso? Então, imediatamente, se veio o arrependimento, arrependa-se, peça perdão ao Senhor. Se a pessoa está próxima de você, procure a pessoa e diga, olha, eu quero te pedir perdão porque eu usei palavras pesadas, depreciativas, sabe, me perdoa por isso? Ok. Se você não tem mais acesso à pessoa, ou isso já aconteceu algum tempo atrás e as palavras foram lançadas no mundo espiritual, então você se arrepende, pede perdão ao Senhor e peça que Deus possa, através do seu infinito poder, recolher essas palavras do mundo espiritual e retirar o poder delas, para quê? Para que o satanás não tenha mais poder para usar contra as pessoas essas palavras que foram liberadas. Certo. Tem uma que é a Elô Marinho, ali de Teresina, do Piauí, ela fez uma seguinte pergunta, ela compartilhou que a família dela, para reconhecer que ela está bem, para reconhecer a autoridade, vida na vida dela, ela tem que ver que ela é a questão financeira, ela tem que estar bem financeiramente para ser reconhecida pela família. E ela está vivendo uma fase onde ela não está passando por uma... ela está tendo dificuldades financeiras. A pergunta dela é, como agir diante de uma situação dessa? Diante da família? Diante da família e até com Deus também. Ok. É, a gente, nesse caso, tem o nome da pessoa ou não? Elô. Elô. Olha só, Elô. Uma das coisas que precisa acontecer no seu coração é, quem é que está no trono do seu coração? Quem é que determina as palavras de vida na sua vida? É a tua família ou é você? Se as palavras da sua família, ou da mãe, ou do pai, são mais fortes dentro do seu coração do que a palavra de Deus, Então, existe aí um Deus dentro de você, esse trono está sendo ocupado por alguém que não é o Senhor. Então, o que precisa acontecer é que eles precisam, eu vou usar eles, a sua família, precisa ser retirado do trono do seu coração. Porque uma palavra, uma expressão, ou muitas vezes até uma crítica deles, te desestrutura. Então, eles têm um poder muito forte sobre você. Então, na realidade, talvez seja a sua mãe, não sei, está sendo Deus na sua vida. Então, precisa acontecer o que é isso? Um arrependimento do seu coração. Para quê? Para que os teus parentes, ou seja, pai, mãe, etc., tua família, tenham o lugar deles dentro da sua vida como parentes, mas Deus precisa ser o Senhor absoluto no seu coração. E as palavras de vida eterna vêm dele e não da sua família. Então, o teu valor não está nada relacionado pelo padrão que a sua família estabeleceu, mas ele é estabelecido pelo que o Senhor diz a teu respeito. O que o Senhor diz para você? Quem você é? O que é sucesso nas Escrituras e o que é sucesso aos olhos da tua família? Então, isso precisa ser muito claro no seu coração para que aí você seja livre. Porque nesses momentos que você está passando a aguardar, talvez, que você não está bem financeiramente, isso não te joga lá para baixo. Porque você sabe o que Deus pensa a teu respeito, independente do que a tua família acha. Nós somos o que... O nosso valor está no que nós somos e não no que nós temos, né, pastor? E tem mais uma telespectadora, né? Célia Andrade de Betim, está na linha. Boa tarde, Célia. Boa tarde, a paz do Senhor. A paz, obrigada. Que bom que você está participando conosco aqui. Ah, mãe, eu queria dizer que eu gosto muito do programa, eu perco um. Ai, que bênção. Aqui, eu queria fazer uma pergunta. O pastor acabou de falar agora que a mulher lá aqui está com problema com o esposo. E no meu caso, pastora, o meu esposo, ele era evangélico, saiu da igreja, separou de mim e arrumou um amante. Aí eu já orei várias vezes para ele nunca ter paz com essa mulher, para ele me ver no rosto dela, para ele não conseguir nem ficar com ela. Só, aí o pastor falou agora, eu arrependi, eu arrependi agora de ter orado assim, pelo que o pastor falou. Só, o que eu queria saber, aí eu tenho que orar para abençoar meu esposo, sabendo que eu gosto dele, e ele está com a amante, eu ainda tenho que orar para abençoar a amante, a mulher que está com ele? Aí eu queria saber, como que eu devo orar, então? E o que eu devo fazer nessa situação? Porque se eu estou orando para ele não ter paz com ela, para ele não conseguir viver com ela, eu estou amaldiçoando. Aí eu tenho que orar para abençoar ele, que está fazendo eu sofrer, e com a amante? Aí eu queria saber, como que eu devo fazer nessa situação? Porque é muito difícil para mim, entendeu? Com certeza. Eu sirvo a Deus e está passando por essa situação, e às vezes eu fico muito indignada, muito revoltada, mas a outra, aí eu volto atrás, entendeu? Aí eu queria saber, eu oro abençoando ele? Ou é, como que eu devo orar, então? Querida, eu quero te agradecer, né, por você abrir seu coração mesmo conosco. Que o Senhor, os pastores vão estar respondendo, a gente vai estar compartilhando, e com certeza, a palavra do Senhor fala que nós devemos buscar, a sabedoria, ela vem do Senhor, e Deus vai estar te trazendo as estratégias certas, lembrando que família é propósito de Deus, e foi Deus quem criou, e nós cremos nisso. Nós vamos estar orando até hoje mesmo, no final do programa, sobre isso. Eu posso fazer uma perguntinha? Você era casada com ele? Era. Em quantos anos de casamento? Oito anos, ele procurou o divórcio, separou de mim, mudou do telefone, e nunca mais quis saber de mim, e está com essa mulher, entendeu? Vocês já são divorciados legalmente? Eu não, ele, ele que procurou o divórcio, eu não assinei, o juiz assinou, entendeu? Sim, mas o juiz, o juiz que assinou, estabelecendo o divórcio. É, o juiz que assinou. Legalmente, vocês estão divorciados. Uhum. Certo, tá ok. Tá certo. Eu vou te responder. Querida, obrigada, Deus abençoe, os pastores vão estar respondendo aqui. Tá bom, amém. Ai, pena que o programa é um pouquinho de tempo só, podia ser à noite, umas duas horas. Tá bom, tá bom. Vamos levar essa sugestão para a diretoria. Então tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Amém, tchau. Situação, né, delicada. É, muito. Olha só, eu não gravei o nome dela? Célia. Célia. Célia é o seguinte, olha. É, uma das coisas que a postura que você estava tendo não está correta, você entendeu, né, e se arrependeu de que você, na realidade, estava amaldiçoando ele. Então, na realidade, o que você tem que fazer? Você, ele é um irmão em Cristo, não é? É óbvio que no seu coração, assim, é teu esposo, estava vivendo oito anos e tudo mais, mas na realidade o que você tem que fazer é pedir para que Deus toque no coração dele a respeito da situação que ele está vivendo, porque na realidade antes do divórcio ele já teve esse relacionamento, quer dizer, ele agiu errado, adulterou e tudo mais, né, arrumou essa amante. Então, a sua postura do seu coração, em primeiro lugar, você tem que entregar o seu coração, os seus sentimentos para o Senhor. Deixa Deus cuidar dos seus sentimentos, deixa Deus cuidar das suas emoções envolvidas, a decepção, o sentimento de traição, o sentimento sabe ter sido enganada, a frustração, a decepção, tudo isso que está no seu coração está latente demais. Então, uma coisa que você precisa fazer, entrega o seu coração para o Senhor, deixa ele tocar nessas emoções, deixa ele cuidar disso e o seu esposo, você entrega ele no altar de Deus, entrega ele lá. Pai, eu estou entregando hoje definitivamente a vida, eu não sei o nome dele, mas vou dizer aqui que faz de conta que é o João, ok? Então, Senhor, eu estou entregando a vida do João nas tuas mãos. Deus, ele teve uma experiência contigo, ele conheceu, frequentou a igreja e hoje está distante do Senhor e aconteceu toda essa desgraça com a nossa vida. Mas, quando você entrega aos cuidados do Senhor, você está dizendo assim, a minha justiça é o Senhor, o Senhor vai fazer justiça. Não é, sabe, não ora assim, pesa a mão sobre ele, traz desgraça, não, não faça isso. Isso não é um sentimento correto, não é uma postura correta. O que você vai fazer, Senhor? O Senhor sabe tudo o que aconteceu comigo, conosco, até hoje. Então, Senhor, Tu és a minha justiça. Mesmo, eu sei que existe até decepção a respeito do juiz, que você não queria assinar o divórcio e o juiz, como autoridade, teve que assinar e dar o divórcio. Então, entrega os teus cuidados, a tua justiça própria para o Senhor e deixa Deus cuidar do coração dele, do seu coração precisa ser cuidado, tratado e Deus vai fazer. Se o Senhor reverter isso, minha irmã, a gente já conhece tantos casos de pessoas que divorciaram e Deus tratou dele, tratou de você e aí... E se casaram novamente, eu tenho um caso em família. E aí, assim, agora com duas pessoas diferentes tratadas, cuidadas, sabe, e aí entrar no novo relacionamento. Mas não ora por isso. Eu quero que você tenha essa visão. Entrega essa situação no altar de Deus, o seu marido, a amante dele, porque se agora ele já está solteiro, pela lei, ele deve casar. Então, assim, isso aí é outra história. Mas isso que você precisa fazer. Entrega o seu coração, suas emoções, deixa Deus tratar com isso e aí você ora agradecendo a Deus por tudo que Deus está fazendo e ainda fará na sua vida. Eu tenho um caso de família que separaram legalmente e casaram de novo um com o outro. Hoje o casamento é maravilhoso. A bênção demais, é isso mesmo. Pastor Guerra, eu quero pedir para o que o Senhor esteja orando, né? Amém. Por todas essas pessoas que ligaram, tudo que foi compartilhado nessa manhã, muitas coisas, né? E com certeza aqueles que não conseguiram falar, não ligaram, mas estão vivendo situações semelhantes também. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por cada vida, por cada um que ligou aqui para nós, Pai, cada um com uma situação de afronta, de família, Senhor, de enfermidade. Nós pedimos ao Senhor que venha curar, Senhor, essas pessoas que estão enfermas. Essa, Senhor, que estão machucadas por dentro também, isso visita agora e cure as feridas. Senhor, o Senhor pode, Pai. Nós pedimos através do Espírito Santo que o Senhor faça, Senhor. Faça. Visite essas pessoas. Traga cada um a conhecimento, Pai. Senhor, dá afronta. Se tiverem machucadas, as pessoas foram afrontadas, Pai. O veneno foi lançado, Senhor, que essas pessoas, Senhor, não venham engolir o veneno. E se engoliu, Pai, joga ele para fora em nome de Jesus. Tira tudo de dentro, Pai. Senhor, nós ministramos bênção, Senhor, porque nós somos abençoadores. Nós abençoamos cada pessoa que está nos assistindo na autoridade do nome de Jesus, declarando a vitória para cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.